Oi, 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 oi pessoal Bom gente, vamos para a última fechada Tá bom? É eu, Natasha Klein, contra Alessandro Valeu? Para quem não sabe O jogo é nos pau mesmo Sem partido nenhum Aí vocês viram que a ficha foi jogada pro alto A saída acabou sendo dele Valeu? Mas é 100, tá? 100 reais para quem faz 3 Então vamos aí para a última fechada Quem será que vai levar melhor? Vamos aí, já começamos aí Ele foi descolando logo a bola Aqui embaixo também Deu um desperto, né? Bom gente, para quem joga bola cruzada Para quem joga 4x4 e bola cruzada Sabe que sempre o melhor das bolas cruzadas Jogando assim É sempre descolar suas bolas primeiro Bom, pelo menos Foi nessa base que eu aprendi Descolando as bolas primeiro Para você ter mais recurso Foi dar a tacada aí, né? Mas o taco acabou pegando aí na parede Isso me atrapalhou E não ia dar, né? Para mim Não ia dar para mim fazer essa jogada que eu queria Bom, aí, né? Eu fui e vi outra jogada, né? Consegui ver outra jogada aí Né? Que foi colando a bola dele, né? E deixando a minha, né? Para o meio também Bonita a tacada essa que eu fiz, viu? Hum, gostei Bom, mas vamos lá, né gente? Olha só Essa jogada aí Eu fui matando Né? E armando logo a outra Né? Lá para a boca Aí meu raciocínio foi Se eu armar Ele vai tirar a minha bola daqui de baixo Né? Vamos ver se ele vai conseguir tirar Olha É... Tirou e colocou a dele, né? Mas eu aí, né? Nos meus raciocínios Estava pensando Pô Se eu matar a bola dele É arriscado Tipo, ele tem dois poringa Ele vai descolar lá E vai me deixar, né? Sem jogo Aí eu tava pensando, né? Se era mais vantagem para mim tirar Ou Tirar a bola dele da boca, né? Ou fazer o que eu fiz aí Sendo que Ele não quis descolar, né? Sobrou para mim Vou descolar Como ele tem uma bola colada, né? Ele vai ficar emperrado lá naquela bola Olha aí Pena que a minha bola colou aqui embaixo de novo, viu? Eu joguei assim com um pouquinho de força só Mas a mesa, ela corre bem Entendeu? Joguei mais para a bola ficar Assim, né? No meio da mesa Para mim poder ir logo fechando o jogo Mas acabou dando errado Mas vamos ver, né? O que ele vai fazer aí nessa jogada? Porque os jogos estão praticamente iguais, né? Dois coringa meu Dois coringa dele E uma bola colada nossa Bom, ele foi matando aí o coringa Pelo visto vai matando mais um outro É Agora é só, né? Dar o telefone Se acertar, olha lá Acertou Me deixou emperrado, né? E a bola lá cai Se ela estivesse pelo menos colada, né? Mas, gente Vamos concordar aí Que eu só tenho uma jogada a se fazer Né? Uma jogada Que é matar e escolar O problema é acertar, né? É mesmo Olha lá como é que pegou Tão bonito Jesus Enfim Pegou muito perfeito, né? Sendo que Um pouco menos de força, né? Seria legal E aí, gente Eu tinha duas jogadas, certo? Eu tinha como dar sinuca nele Sendo que Eu preferi fazer essa jogada, entendeu? Porque é muito difícil acertar A jogada que ele pretende fazer aí Entendeu? É muito difícil mesmo Tipo, corre o risco total De suicidar De cegar em bola Entendeu? Da descaída puxar um pouquinho E acabar não dando Né? Assim nunca Do jeito que ele deu aí Porque foi perfeito demais, viu? Perfeito demais Olha que nem passou a tabela Né? Direito A tabela, né? Pra cá, né? Do lado esquerdo Não passou Aí, né? Aí eu fui tentando, né? De dar Três jogadas Três tabelas, no caso Pensando aí na minha vida O que que eu vou arrumar aí, Jesus? Será que eu vou conseguir Sair dessa sinuca? Bom O negócio agora é só vendo, né, gente? Olha aí, gente Eu acabei errando A tabela Né? E o jogo Está 1x0 Pra ele, tá? Como ele ganhou Né? A primeira ficha Quem ganha Que leva a saída Olha então Olha ele aí Tentando uma saída diferente Né? Simbora Aí eu joguei, né? Tipo Descolando mesmo Pra cá, né? Onde ela foi E deixando o bolão Aqui embaixo, né? Mas tá bom o jogo Tá bom Só estamos começando E olha Estamos sempre ficando Na frente das câmeras Né, gente? Ô meu Deus Mas aí Eu só fui descolando Mesmo, tá? A bola amarela Ali que estava colada Né? Onde vocês estão vendo Só descolhei mesmo E deixei ele jogar Né? Olha aí Agora eu tenho A jogada De Deixar ir, né? E fazer Ele obrigado a subir E não achei Muita Muita coisa Né? Aí eu simplesmente Dei armando A bola dele Pra ficar na frente Da dele Sendo que Ele acabou Se metendo Onde não deve Né, gente? Ai, ai O jogador Tem uma mania feia Né? De ficar entrando Assim Tirando as bolas Da boca, né? Ai, Deus Mas é assim Mesmo, né? Foi Acertei O telefone É O telefone, né? Minha bola Não parou Muito bem Ele foi lá E descolou, né? E eu também Vou fazer O mesmo joguinho Que ele, né? Vou armar Minha bola É Lembrando Que está 1x0 Pra ele Tá, pessoal? Olha só Olha só Linda bola De Alessandro Só faltou cair Viu, gente? Faltou bem pouquinho Pra poder cair Bom, ali Ele me deu sinuca, né? Pra essa bola De cá Do lado direito E nessa daqui Do lado esquerdo Eu fiquei meio assim Sabe? De jogar aqui em cima Até porque Não era muito jogo Pra mim, né? Jogar aqui em cima E eu também, né? Fiquei com medo De bater na bola dele Porque senão Ele tiraria duas Certo? Então eu joguei lá mesmo Tá? Simplesmente deixando Ele jogar Olha lá E lembrando também E lembrando também Que se esbarrar em bola Tira uma Tá bom? Combinamos lá Que se esbarrar Quanto eu Quanto ele Se esbarrar na bola Um do outro Tira uma bola Bom, aí eu joguei Tirando normal Mal mesmo, né? A bola dele Daí Sendo que acabou Colando mais a minha Também Bom, agora eu tenho Uma jogada Que tá escrita Matar E colocar a minha Na frente da dele Vamos ver Olha aí Eu tive que Ir matando Com essa força Pra poder ficar Certinho Pra Poder cobrir A boca lá Sendo que A bola não caiu Mas tá bom Ficou armada Pelo menos Não ficou ruim Aí, né, gente Eu joguei Só pra descolar A bola mesmo Né? Não foi pra cair Né? Eu acho que eu dei Umas duas tacadas Assim Se eu não me engano Olha só Linda bola Que que foi isso? Linda bola essa Viu, gente? Tem que se elogiar Também, né? Porque Né? Tem que se elogiar E aí essa daí Foi bonita mesmo Bom, agora ele foi aí Eu me obrigando Né? A matar um dos meus Coringa Né? Ou seja Eu posso Meu pensamento Lá na hora Eu posso matar Qualquer um Né? Vai servir qualquer um E descolar aquele lá, né? Ou seja Eu vou tá mais no jogo Do que ele, né? Porque ele tem duas bolas ainda Né? E uma colada Eu vou ter um Coringa na boca E outra solta Né? Então vamos ver aí, né, gente O que que vai acontecer aí Nesse jogo Olha só Ele tá se armando aí Pra poder me dar uma sinuca Tá pensando Tá pensando Pensando Olha aí, ó Ele realmente, né? Foi me dando uma sinuca aí Sendo que eu vi lá E a bola acabou passando Né? O problema é, né? O problema não é nem Como é que se fala? O problema não é nem Passar, né? O problema é Preparar lá Lá embaixo Pra outra, né? Bom, mas vamos ver, né? Se eu vou conseguir Preparar Eu joguei assim, gente Porque o taco Tava pegando na parede Entendeu? Numa coluna Que tinha logo ali Onde eu dei a tacada Tinha uma coluna ali E o taco acabou Se eu desse Empurrar esse taco Mais pra trás Ele ia acabar pegando Na parede E ia me atrapalhar Todinha Bom, mas vamos lá, né? Olha só Eu tenho a opção De armar lá Né? E eu acabei Fazendo essa linda E maravilhosa Né? Tacada aí Olha só Que quase Vocês viram Que quase a bola Caiu Né? Pegou Perfeito demais Também, né? Se eu desse Mais um pouquinho De corte Lá em cima Nela E ia acabar Descolando Né? A bola dele Uma coisa Que não poderia Acontecer Jamais Agora vamos ver Né, Alissandro Uma bola colada Duas bolas Boas Ai, Deus Que será Que você vai arrumar Aí, viu? E aí, gente Nesse jogo aí Vocês dariam Já pro perdido Tinha a jogada De matar Descolando Tinha outra Somente Descolar A bola Jogando A bola Branca Mais pra cá Né? Pra mim Dificultar A matar A bola Né? Também tinha Somente Descolar Né? A bola ali Deixando o bolão Colado Né? Uma coisa Que dificulta Todo tipo De jogador Né? Mas Vamos ver Né? Ou se não Dando aquele Pequeno Repico Né? Na bola Que tá colada E deixando o bolão Lá Perto da caçapa Lá Ai, muita jogada Viu? Que você tem Alessandra Olha só Quase que Suicidou Entendeu? Nem isso Nesse dia Estava me ajudando Mas vamos lá Né? Eu Eu poderia Sair de sinuca Né? Eu poderia Tentar sair Na tabela Sendo que Pô Eu pensei Se eu não Consegui Sair Ele tira Que tá colada E vai logo Acabando o jogo Certo? E eu também Tinha essa jogada Aí De simplesmente Dar uma bola Pra ele De bico Né? Na que está Na boca Dar uma sinuca De bico Né? Mas vamos ver Se eu vou conseguir Ou não Né? Acertar essa jogada Olha só Gente Olha só A bola ali Pra Pra bola na boca Acabou passando Né? Acabou passando Sendo que Não tava muito boa Entendeu? Pra cair Sabe? Mas aí É que tá Né? Aí depende Muito também Da jogada Dele Que ele Irá Fazer Agora Né? Ele é Obrigado Jogar Em uma Das bolas Dele Também Se ele Me der Uma bola Ali Não vai Ter como Né? Porque Senão Eu vou Tirar E acabou O jogo Mas vamos Ver O que Ele vai Arrumar Aí Ele tá Só pensando Né? O que Que é Melhor Pra ele Onde Ele vai E eu Né? Esperando Lindo E pleno Bom Pra vocês Verem Aí Que ele Tirou A bola Que estava Colada E foi Matando Mesmo Correndo Risco De Suicidar E Correndo Risco De Tudo Aí Né? Mas Ele foi Matando A bola Mesmo Sem Medo Né? E vamos Ver Será? Agora Ele tem Tudo Pra finalizar O jogo Né? Gente Basta Somente Ele matar Essa bola Se ele Errar Essa bola Ele Praticamente Perde Né? Tá Se Se Preparando Vamos Vamos lá Um minuto De Atenção Gente É Ele Realmente Conseguiu Matar A bola Aí Né? 2 a 0 Pra ele Gente Ele acabou De Pifar No jogo 2 a 0 Vamos Vamos Aí Né? Para Bom Se ele Ganhar Essa Né? Ele Ganha O dinheiro Agora Se ele Perder Essa Daí Deixar Empatar Né? Corre O risco Também Né? Gente Que eu Também Vou Dar Mole Vambora Natasha Vamos Reagir Como Eu falei Na outra Ficha Que ele Ganhou Como Ele Ganhou Né? A saída É Simplesmente Dele Não Tem O que Se Negociar Aí É Gente Nessas Horas Sim Sabe É Para Eu Ficar Tensa Nervosa Eu Não Fico Nada Disso Entendeu Porque Apesar De Tudo Jogo Tem Que Concentração Equilíbrio E Muita Paciência Olha Só A jogada Que ele Deixou Para Me Fazer Pegou Certinho Viu Só Faltou Cair Mas Foi Até Eu Gostei Até Mesmo De Ela Não Ter Caído Que Nem Eu Posso Ter Um Coringa Na Boca Olha De Escolher Minha Bola Ele Foi Dando Telefone Para Poder Matar Minha Logo De Uma Vez Sendo Que Acabou Errando O telefone E Ficou Melhor Para Mim Olha Só Qual Foi A Minha Linda Intenção Se Eu Não Mato Fica Exatamente Como Eu Esperei Armada Ele Lá Foi De Novo Querendo Acertar O telefone Mas Não Conseguiu Ou Seja Já Deu Acho Com as Três Tacada Só Para Acertar Esse telefone Não Está Conseguindo Ainda É Alessandra Essa Jogada Que Você Quer Fazer Está Difícil Ai Gente Eu Tinha Tanta Jogada Sério Tanta Jogada Que Eu Vou Falar Para Vocês Mas Qual Foi A Minha Intenção Aí Minha Intenção Não Foi Essa Tá Não Foi Essa Eu Joguei Com Essa Força Porque Eu Não Achei Que Ela Ia Quase Suicidar Eu Achei Que Ela Ia Pegar Mais Na Tabela Tirando A Bola Branca Subir De Novo Entendeu Mas Eu Também Tinha Outra Jogada Jogar Matando Devagar Batendo Lá Na Minha Amarela Para A Bola Dele Jogar E matar A minha Que Tava Na Armada Lá Meu Coringa E eu Ter Em cima Disso Mais Uma Jogada E Também Eu Tinha Como Matar Devagar Sendo Que Eu Poderia Armar Essa Daí Que Eu Joguei Para O Meio Poderia Armar Ela Aqui No Canto Pensei Em Tudo Isso Sabe Tudo Isso Mas Essa Jogada De Bater Na Minha Que Estava Colada Lá E Mexer Lá Onde Eles Estão Falando E Onde Estão Apontando Eu Acabei Não Vendo Essa Jogada Na Hora Eu Também Fiquei Com Muito Medo Sabe De Não Conseguir Matar A bola Entendeu Porque Ela Estava Passando Um Pouco Da Boca Sabe E Se Eu Desse Devagar Era Eu Errar A bola Aí Viu Eles Estão Tentando Me Explicar A Jogada E Eu De Fazer Uma Jogada Boa Né Pra Fazer Essa Daí Que Eu Fiz Quase Suicidando Olha Linda Bola No talento Alessandra Aí Viu Armou Bom Ele Não Quis Nem Saber Né Gente Simplesmente Foi Armando O Jogo E Deixando Eu Jogar Vamos Ver A Eu Joguei Um Pouquinho Pra Cá Entendeu Sendo Que A Bola Acabou Pegando Demais Na Carinha Da Amarela E Acabou Repicando Nem Saiu Do Lugar E Lá Lá Eu Fazer A Mesma Jogada Olha Mais Mais uma Vez A bola Pegou Do jeito Errado Do jeito Que eu Não Queria Né Mas Vamos ver Ainda No que Vai Dar Esse Jogo Olha Só Jogar Aquele Peixe Dando Tabela E Bola Né Somente Pra Mexer Na Dele Eu Com o Biscoito Na Mão Vim Olhar O Jogo Vê se Pode Um Negócio Desse Tava Com Fome Já Né Tem Que Comer Alguma Coisinha A Tarde Toda Desde Quando Comecei A Jogar Acho Que Primeira Água Que Eu Peguei Foi Uma Daquela Dali Que Eu Tinha Pego Aí Começou A Me Dar Fome Fui Lá Pegue Um Biscoitinho Mas Olha Nela Ou Ir Tabelando Joguei Que Era Bem Melhor Pra Mim Que Eu Achei Bem Mais Fácil Sabe Mais Seguro Desde Tabela E Bola Aí Pra Deixar A Bola Bem Na Boquinha Do jeito Que Eu Queria Agora Vamos Ver O Meu Jogo Apesar De Tá Ruim Não Depende Muito Também Da Jogada Que Ele Ira Fazer Aí Ele Pode Muito Bem Dar O Telefone Dele Lá Botando Um Bolão Pra Subir Dando Bem Fino Mas Também Se A Bola Dele Parar Colada Eu Tenho A Oportunidade De Matar Aqui Ou Armar Logo Lá Direto Sabe Depende Muito De Onde O Bola Ficar E De Qual Tacada Ele Ira Fazer Aí Olha Aí Como Vocês Podem Ver Ele Foi Armando A Bola Sendo Que Acabou Não Pegando Do Que Ele Queria E Eu Comendo Bom Mas Vamos Lá Olha Só Eu Poderia Muito Bem Dar O Fino Nessa Bola Aí Matando A Minha Que Tava Lá Na Boca Né Que A Bola De Está Coberta Sendo Que Eu Tomei Gente Pensei Em Outra Jogada Uma Jogada Sensacional Sabe Se Eu Desse O Fino Eu Poderia Muito Bem Errar E Ficar Bom Para Ele Mas Olha Só Gente Essa Jogada É Incrível Que Eu Vi Lá Na Hora Eu Ainda Falei Assim Alessandro Se Eu Acertar Essa Jogada Você Perde A escada Você Perder Né Bom Lá Vai Eu Jogada Foi Bonita Merece O Like E Ainda Joguei Gente Com a Mão Direita Vocês Viram Joguei Bem De Marvel Bom Aí Nessa Jogada Eu Simplesmente Descolei E Deixei Ele Jogar Como Eu Tenho Coringa Independente De Onde A Bola Branca Parar Eu Tenho A Chance De Poder Acabar O Jogo Mas Depende Muito Também Da Jogada Que Ele Vai Fazer Ele Tá Pensando Ainda Gente Bom Ele Poderia Armando Essa bola Que ele Realmente Viu Deixando O bolão Lá Atrás Da Outra Ou Me Dando A Sinuca Em Ambas Bolas Como Na Que Tá Do Lado Direito Como Também Tá Do Lado Esquerdo Né Embaixo Ele Pode Ter Escolha Né Gente Bom Jogou Certo Né Me Deu Uma Sinuca Se Eu Erro Né Tem O risco Ainda Dele Ganhar Esse Jogo Dependendo Muito Também Da Bola Branca Onde Vai Parar Mas Vamos Ver Se Eu Vou Conseguir Sair Dessa Sinuca Né Eu Raciocinei Né Pô Se eu Não Conseguir Sair Né Nessa Que Tá Na Boca Eu Pelo Menos Tenho Né Tento Defender Aqui Embaixo Olha Lá Sendo Que Faltou Né Gente Mais Força Para Ela Poder Parar Aqui Embaixo Entendeu Para Ele Não Conseguir Matar Nenhuma Das Bolas De 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 Mas Vamos Ver Se Ele Vai Realmente Né Para Cima Se Ele Vai Para O Ataque Ou Se Vai Na Defensiva Apesar De que Para Defender Está Complicado Vamos Ver Pelo Jeito Olha Só Ele Olhando O corte Da Bola Né Vai Botar A bola Para Dentro Vambora Olha Só Olha Só Que Quase Que Ficou Quase Não sei Se a bola Passou Para cair Acho Que a bola Passava Ainda Para cair Né Sendo Que Ele Ficou Parece Com Medo Sabe Ele Ficou Com Medo De De Jogando Matando Ela Né E Viu Outra Jogada Aí Né Que Ele Preferiu Né Achou Melhor Né Pelo Que Eu Entendi Aí Ele Vai Dar De Tabela E Bola Escondendo O Bolão Lá Trás Né Se Ele Conseguia Ainda Mais Cegano Se Ele Conseguia Vai Ser Meio Que Difícil Né Gente Agora Aí Ele Foi Parece Que Pegar Tal Com Giz Foi Pegar Alguma Coisa No Carro Entendeu Lá Na Hora Bom Vamos Esperar Ele Voltar Aí Né Bom Realmente Se Ele Acertar Essa Jogada Que Ele Tá Pretendo Fazer Fica Difícil Olha Aí Gente Ele Foi Buscar Bombril Bombril Bucha Tirar Sabe A sujeira Do taco E O taco Ficar Mais Liso Para Quem Joga Sabe Como Olha Só Tá Vendo Ainda Fez A miragem Para Poder Para Para Ataque Mas Acabou Parecendo Que Desistiu Né E Olha Só A jogada Dele Foi Essa Daí Entendeu E Pegou Perfeito Viu Gente Perfeitinho Me deu Se Nunca Em Ambas Das Bolas Tá Oxe Cadê Eu Ah Tá Voltei Acho Que Eu Tava Sabe O Que Eu Tava Fazendo Tinha Deixado Tac Colar Não sei Nem O que Eu Tava Fazendo Nessa Hora Viu Bom Mas Eu Acho Que Eu Tava Do Lado De Fora Né Atrás Das Câmeras Vendo E Pensando Né A jogada Que Ele Iria Fazer Se Eu Realmente Iria Conseguir Sair Dessa Sinuca Ou Não Né Mas Vamos Vamos Lá Vou Tentar Sair Se Eu Sair Tem Jogo Ainda Mais Se Eu Sair Defendendo Olha Só Olha Só Jesus Pegou Um Corte Bem Fino Na Bola Né Olha Gente O Alessandro Me dando Chance De Poder Reverar O Jogo Né Essa Minha Bola Aí Gente Não Cai Tá Nem No Meio Nem Aqui No Canto Pode Cair Mas Tem Que Dar Quando For Última Opção Mesmo Mas Como Essa Não Era Minha Última Opção Né Aí Eu Vi Várias Tacadas Sabe Eu Vi Muitas Jogadas Aí Eu Poderia Muito Bem Colocar A bola No Meio Armar A bola No Meio Deixar Jogar Sendo Que Eu Achei Que Estava Muito Perto Entendeu E Quanto Mais Perto Mais Fácil De Acertar A jogada Ou seja Mais Longe Com Certeza Mais Difícil Entendeu Aí Eu Também Vi Botar a bola No Meio Sendo Que Acabei de Falar Aqui Que Ia Ficar Muito Perto Tals E Também O Bolão Estava Colado Estava Dificulta Tudo Entendeu Bola Colado Ave Maria Mas A outra Jogada Que Eu Também Vi Era Matar O Meu Coringa E Jogar A minha Bola Amarela Lá Matando Batendo Tabela E bola Ou Até Mesmo Direto Matando Batendo Na Dele Entendeu A minha Simplesmente Iria Cair Ou Também Essa Jogada Que Eu Fiz Sendo Que Não Era Para Elas Duas Terem Repicado Entendeu Era Para O Bolão Ter Descido Bem Mais Poder Defender E a tabela Ficar Com certeza Mais Difícil Para Ele Mas Olha Só Gente Olha Só A tabela Que o Alessandro Me Erra É Normal Um Negócio Desse Eu Acho Que Não É Não Né Gente Ele Errou Uma Tabela Muito Boa Entendeu Mas Vamos Lá Né Tá 2 a 1 Para mim Eu Acho Que É Isso Me Perdi Na Contagem Mas Eu Acho Que É Isso Mesmo Tá 2 a 1 Para mim E Como Eu Ganhei A Saída É Óbvio Que É Minha Bom Já Coloquei O meu Coringa Na Boca Né Já Armei Uma Bolinha Apesar De Ela Estar Um Pouco Solta Né Um Pouco Bem Fácil De Tirar Na Boca Né Mas Ela Tá Lá O Importante É Que Ela Tá Lá Olha Gente Sério Um Bolão Colou E Para Dar Essa Jogada Aqui De Descolar É Muito Também Arriscado De Acabar Pegando Direto Na Bola De Sabe Sendo Que Como Eu Tenho Bastante Confiança Para Dar Essa Jogada Né Para Dar Essa Estacada Aí Eu Jogo Mesmo Entendeu Sem medo De Dar Ou Não Na Bola Dele Aí Ó Tá Vendo Nem O Bolão Queria Ajudar Viu Nem Para Ele Parar Um Pouquinha Descolada Né Gente Mas Olha Só Foi Até Melhor Né Gente Foi Aí A bola Pegou Bonita Né A bola Acabou Caindo Aí Mas Como Eu Também Fiquei De Sinuca Lá Né Eu Tinha Várias Opções Eu Tinha Como Jogar Lá Devagar Entendeu E Deixar Ele Jogar Se Não Que Ele Ia Acabar Jogando Essa Bola Azul Dele Uma Das Bolas Azul Tampando Né A A Caçapa Daqui De Baixo Aí Eu Pensei Nessa Jogada Que Eu Fiz Agora Ó Você Não Sabe Que Era Um Pouquinho De Mais Força Pra Poder A Minha Bola Amarela Poder Bater Na Tabela E Descolar Né E Aí Se Ele Tirasse Lá Né Apesar De Estava Bem Fácil De Tirar Sabe Mas Eu Fui Lá E Corri O Risco Né Deixei Mesmo Ele Fazer A Jogada Sendo Que Como Eu Acho Que Ele Acabou Não Vendo Que Sendo Que Ele Acabou Não Fazendo Isso Bom Enfim Ficou Melhor Pra Mim Eu Falando Com ele Pra Ele Poder Sair Da Frente Da Câmera Né Bom Vou Jogar Na Tabela Né Eu Jogando Aqui Embaixo Tenho Total Certeza Que Ele Iria Tirar Minha Bola De Lá Né Ou Se Não Matar A Dele Que Tava Aqui Na Boca Entendeu Tinha Várias Jogadas Pra Ele Fazer Olha Só Ele Jogou Tirando A Minha Bola Sendo Que Acabou Caindo Né Ou Se Fosse Pra Cair Tão Bem Assim Tão Bem Batida Não Tinha Ido Bom Mas Aí Gente Eu Fiquei Meio Que Insegura Sabe Se Eu Ia Pra Dentro Da Bola Ou Não E Por Via Das Dúvidas Né Claro Que Eu Também Já Perdi Muito Jogo Assim Tipo A Bola Tá Meia Duvidosa E Eu Acabar Indo E Acabar Perdendo O Jogo Nessa Hora Lá Eu Pensei Em Todos Os Jogos Que Eu Perdi Assim E Fui Lá E Deixei Ele Jogar Sabe Porque O Jogo Também Dele Está Bem Difícil De Ser Ganhado Entendeu Não Tá Nada Fácil E Ele Jogou Descolando Me Dando Se Nunca Lá Sendo Que A Bola Acabou Passando Né Acabou Passando Aí Para Cair Né Só Estou Terminando Lá De Comer Meu Biscuitinho Para Poder Dar Atacada Lá Se Vai Eu Viu Segura Gente Bota A mão No Coração Olha Pegou Perfeito Viu Ó 2 a 2 O jogo Pessoal 2 a 2 Vamos aí Para a próxima Ficha Ou seja A última Ficha Do jogo Valeu Quem ganhar Essa Ganha Né O dinheiro Leva o dinheiro Para casa Deixa eu atualizar Né A vocês Dos outros Jogos Né Que eu joguei Com ele Né Que esse É apenas A continuação Tá Dos outros Jogos Beleza A gente Jogou Duas Fechadas De bolinho Né Ele me dando Um estouro Duas Fechadas De bolinho E eu ganhei Essas duas Fechadas Dele Aí tirando Esse jogo De agora Né A gente Jogou Duas Fechadas De 4x4 Ele quase Se ajudou Viu gente A gente Jogou Duas Fechadas De 4x4 Ele me ganhou A primeira E eu ganhei A segunda Dele Tá Ou seja De 4x4 A gente Está em Empate Tá E de bolinho Eu estou ganhando Todas As duas E essa Né Aí gente Aí nessa última Parada aí Ele já estava Perdendo pra mim Né 200 200 reais Tá Porque As duas Primeiras Fechadas A gente estava Jogando assim Vê se vocês vão entender Primeiro a gente Combinou Que ia ser de bolinho E depois 4x4 Tá A gente jogou De bolinho Eu ganhei 4x4 Da primeira Vez Ele me ganhou Tá Aí Tá Deu empate Aí Ou seja Ninguém pagou Ninguém Né Não tinha como Pagar Se deu empate Né Aí Aí gente Essa jogada Deixa eu só Atualizar Aqui O jogo Né Aí Essa jogada Aí Eu dei Eu não podia Deixar O bolão Lá Porque Senão Ele ia Acabar Tirando Minha bola Aqui da boca Então Eu não podia Deixar Lá Né E eu Também Dei Logo O bolão Subindo Mas Continuando Né Deixa eu Continuar O jogo Aí Gente Nessa hora Aí Ele falou Que ia No banheiro Tá Aí Né Eu Meio que Cortei Sabe Aproveitei Bebi uma água Ali Comi um Biscuitinho Né E cortei A parte Que demorou Né Aí Estamos Aqui de volta Né Apareceu A jogada Mas Aí A outra Fechada De bolinho Que a gente Começou Jogando Eu ganhei Ele Né E a outra De 4x4 Eu também Ganhei Ele Ou seja Como é 100 Cada fechada É 100 Que faz 3 Só aí Né Das duas Ele perdeu 200 E essa É a última Fechada Que estamos Jogando Tá Se ele perder Essa Perde 300 Né Agora Se ele ganhar Né Eu acho que ele iria Mais outra Né E Vamos ver Aí Se ele Ganhar Né Que realmente Gente É É a boa Entendeu Ai ai Olha ai Ele foi Colando Né Como ele também Né Eu acho que ele não tinha muita jogada Aí Ele apenas foi colando Né A bola dele na minha Pra poder Tentar me dificultar Aí E eu simplesmente Fugiu Deixando ele jogar Mesmo Né Porque Eu tinha Outras jogadas Também Vamos ver O que que eu ia fazer Eu Vim descolando Aqui mesmo Né Como eu tenho Dois coringa Né Meu único problema Era essa bola Colada Aí Eu apenas fui descolando A bola Né E deixei ele jogar Porque eu também Gente Já tinha visto Umas duas Tocar da frente Sabe Sabe Que ele iria fazer Entendeu Por isso Que eu joguei Exatamente Descolando Porque Uma hora Ou outra Né Ele vai ter Que vir aqui Pra baixo Sabe Aí vai ser A hora Né Que Eu posso ter Né Mais recursos Ele tá Pensando Será que eu dou Uma sinuca Será que eu mato E desço Com um bolão Será que eu desço Com um bolão Agora Né Tá pensando Aí O que que ele iria Fazer Meu Deus Olha E foi Né Pro E foi Pra jogada Mais Né Mais assim Certa Praticamente Porque se eu errar Aí Né Ele tira A colada Né Ou seja Tem mais jogo Pra ele Se eu errar Agora Se eu acertar Né O jogo Fica difícil Pra ele Um pouquinho Mas vamos ver Se eu vou conseguir Acertar essa sinuca Ou não Olha só Como vocês viram Né Com um pouquinho Mais de força Eu saia Nessa minha E tava descolada Né Sendo que Acabei errando Mas como eu já Sabia Gente Que ele iria Dar esse telefone Aí Né Tentar matar A minha Sendo que Acabou Eu dei um pouquinho De sorte Dela ter ficado Aí ainda Ela acabou Ficando Na boca Né Eu sabia Que uma hora Ou outra Ele ia dar Essa jogada Né Com a minha Tacada Aí Com o meu Pensamento Matar Né E acertar O telefone Aqui Sendo que O meu telefone Gente Foi o seguinte Dar de tabela E bola Para a bola De poder sair Né E a minha Ficar Né Sendo que Assim Né Foi Nem um Nem outro Mas o jogo Ainda não está Ruim Para mim Né Bom A bola Dele colou Né Dificultou Mais Ele ainda Olha só Gente Sério A minha Sorte Todinha Foi ele Ter errado Essa bola Viu Se ele Acerta Essa bola Ele simplesmente Ia acertar O telefone Né E defendendo Lá embaixo Ou seja Ia ficar Totalmente Difícil Para mim Entendeu Agora eu tenho A oportunidade De fechar O jogo Ó Parou Na feição Gente Sendo como Naquele dia Eu estava Tão assim Sabe Na mataria Como vocês viram Aí nos outros Vídeos Eu estava Até com medo Já de esticar Essa bola Viu Aí eu fui Jogando Na maceiota Mesmo Tá Se não cair Ele tem uma bola Colada E fica bom Para mim E olha só A bola cai E eu joguei Defendendo Aqui embaixo Tá Gente E foi isso aí Né 3x2 Do jogo Para mim Consegui Dar aquela Reviravolta Né Ele falou Que não iria Mais Tá E foi isso O jogo Gente Obrigadão Para quem assistiu Tamo junto Sempre Abraços